Atividade física, oferecimento, Instituto César Humberto Salvador apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia Maita, bom dia pessoal, hoje eu vou estar falando aqui sobre o treinamento funcional, um bom exemplo para você que quer ficar em forma, quer ficar com a barriga sarada, com o corpo esbelto e muito bem, eu vou estar passando aqui um exercício de funcional relacionado com fortalecimento, coordenação e agilidade. É um exercício isométrico, onde exige que a pessoa tenha no exercício um posicionamento correto, para melhor até mesmo da postura. Estamos aqui com a Mayra, eu vou pedir para ela fazer esse exercício, então primeiramente eu vou pedir para que ela fique em posição bípede, para poder ser realizada. Eleve o braço direito e a perna esquerda, só que o mais importante é ver se ela está bem posicionada. Então o braço sempre tem que estar na altura do ombro, eu até elevei um pouquinho mais e a perna também eu vou pedir para que eleve um pouco mais. Eu vou arrumar um pouquinho só o quadril, de preferência a postura sempre aqui tem que estar, a região do tronco sempre tem que estar ereta, a coluna torácica principalmente e a lombar. O ideal também é fazer esse exercício três séries, três vezes cada movimento. É um exercício bem fácil para você fazer em casa, você só precisa ter uma faixa elástica dessa, mini band, ela vai realizar o movimento de flexão de quadril. Então os joelhos tem que estar separados, distantes um do outro e ela realiza o movimento de flexão. Vai sentir bem a região da musculatura do ilipsoas. Então ela vai fazer o movimento de flexão e no movimento de extensão um pouco mais lentamente. Três vezes cada perna com 15 repetições. É um exercício importante para o fortalecimento dos músculos quadríceps, glúteo e também gastrocnêmico. Estamos aqui com a Fernanda, eu vou pedir para ela executar esse movimento. Vou pedir primeiramente para ela apoiar a perna de trás sobre o banco e a perna da frente na mesma linha em região ao ombro. Peço para ela fazer o agachamento, vamos lá, pode começar, num ângulo de preferência de 90 graus, que eu vou pedir para ela descer. Então ela executa, a perna dela vai estar descendo, no máximo de 90 graus. A coluna deve estar sempre ereta, o rosto sempre à frente, a cabeça sempre olhando para frente. Agora eu vou passar uma forma muito mais simples. Você que não está muito acostumado a realizar muito exercícios de agachamento. Então esse, para facilitar, a pessoa pode apoiar a mão sobre a parede e realizar o movimento. Uma perna para trás e a perna da frente realiza o agachamento. Pode se realizar 15 vezes. Lembrando-se que tem que sempre respeitar o limite de cada um. Pessoas que têm chondromalácea e dores articulares nos joelhos, não são indicados para a realização desses exercícios. Lembrando que todos os exercícios devem ser orientados por profissionais qualificados. Pode-se iniciar o joelho flexionado, uma das pernas. Lembrando que não pode apoiar um dos... Quando realizar o movimento de flexão do joelho, não pode apoiar o pé no chão. Enfim, pode começar. Vamos lá. Você pode ficar... Sempre tem que obedecer o limite de cada um. Se você não aguenta muito tempo, fica o limite que você conseguir. Se for muito difícil, você tem que ver também, prestar mais atenção na parte de coordenação, que isso também não é muito fácil. Entre 30 segundos a 1 minuto, pode ser realizado 3 séries desse exercício. Muito obrigado, Maíta. Muito obrigado aos telespectadores. Cuide da sua saúde e mantenha-se em forma. Tchau. Tchau.